E pra começar bem este segundo bloco, vamos falar agora com a nossa consultora de moda, Cláudia Manhães. Olá, Hanna! Olá, pessoal! Tudo bom? Bem, hoje a gente vai chegar aqui com algumas novidades de uma maneira muito direta, rápida, do que aconteceu no Fashion Rio e que está acontecendo no São Paulo Fashion Week. As principais tendências e os pontos fortes. Vamos lá? A primeira, transparência. Muita transparência. Inclusive, no vestido, quando a pessoa for usar o vestido, vem de novo o Hot Pants. Então, você já pode ficar bem vestida, sem ser vulgar. Bom, seguindo, a gente vai ver agora decotes maravilhosos nas costas. Ou seja, todo vestido tem um decote enorme. Então, haja malhação, né, gente? Porque as costas precisam estar em dia. Falando ainda desses decotes, eu quero lembrar das cores fortes, tá bom? E os tons pastéis, que a gente vai falar agora dos tops. Ou seja, os tops, eles estão como uma novidade da temporada. Eles vieram com tudo e não se esqueçam de ver aí os tons pastéis. Agora, detalhe, tem que usar a cintura alta para não ficar vulgar. Senão, realmente, a coisa perde o sentido. E o umbigo de fora, nem pensar, gente. Bom, depois dos tops, a gente vai seguir agora para os tecidos metalizados. Os tecidos metalizados, a gente vai dar importância ao dourado. Sempre. Ou peça inteira, ou peça, uma meia peça, uma jaqueta, não importa. O dourado no metalizado faz a festa. Vocês estão conferindo aí. E a próxima, para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês as estampas. Tanto em seda, como jeans. Principalmente, eu quero lembrar aí, gente. O forte dessa estação é usar jeans com jeans. Uma coisa que a gente não vê há muito tempo. É tanto que nessa peça aí, vocês vão ver um patchwork todo em jeans, numa calça. Mas, também, estampa no couro. Por que não? O couro todo trabalhado. E, em vários tecidos, a estampa vem de uma maneira diferente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E até a próxima. Um beijo e outra coisa. Se vocês quiserem ver mais detalhes de todas as fotos que vocês possam imaginar, acesse o www.modoconsultoria.com.br e confira todos os desfiles, junto com os backstages e junto com os detalhes das peças. Vocês vão gostar. Um beijo grande. Tchau.